Oi meus cheiros, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou levar vocês pra Monte Verde com a gente Fica em Minas, bem divisa ali em São Paulo e Minas E eu tô no carro, meu amor Oi Então se você não conhece Monte Verde ainda, vale super a pena assistir o vídeo até o final Pra você conhecer um pouquinho de lá e se interessar, vir conhecer a cidade É um lugar muito bonito, muito gostoso Monte Verde tem o diferencial de ser uma cidade mais fria Não tem, não é uma cidade muito grande, na verdade é bem pequenininha Mas é muito aconchegante, muito gostoso Então já deixe seu gostei aí pra mim no vídeo, porque depois no final vocês esquecem de dar o gostei E acompanha a gente nessa viagem Isso aqui é uma bomba calórica, como é que chama esse posto aqui? Como chama esse posto? Moça, como é que chama esse posto? Morra Azul Morra Azul, obrigado Seguidores, eu não recomendo o Morra Azul Morra Azul É, Morra Azul Obrigado Valeu Verduroso Morra Azul Morra Azul Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau.